E eu soube que vendiam a sua pinta no camelô. Todos os tamanhos, pequenitica, média, grande. E grande desse jeito aqui, da minha. Pouco menorzinha, óbvio. Essa era enorme. Mas essa é muito grande, mas era legal, porque as pessoas faziam com canetinha. Sim. Ter adesivo é mais fácil, né? É mais fácil, mais fácil. Outra coisa que é um sucesso, boneca da Angélica. A boneca. Sucesso, essa vendeu, hein? Ela tinha pequenininha, média, grande, tinha todos os tamanhos. Essa foi muito legal, foi uma das primeiras bonecas, assim, né? De celebridade e tal. Eu tenho uma curiosidade sobre a sua boneca que a gente tava falando, porque eu sei hoje quanto ela é vendida, você sabe? Como assim? A sua boneca ainda é vendida por colecionadores. Ah, é? É. Ó, eu tenho ela fechada na caixa, um valor, e tem gente que vende só a cabeça. Que isso! Juro pra você! Só a cabeça? Só a cabeça. Mas é o quê? Um voodoo? Um negócio? A gente quer fazer o quê com a minha cabeça? Não, é porque, assim, alguém deu um problema com o corpo, a pessoa resolveu vender a cabeça e vende. Não sei se a construção da boneca deu problema... Eu vou sair comprando, que eu tô preocupada. É, melhor. O que vamos fazer com a minha cabeça? Compra todas as cabeças. Gente, vamos sair e comprar essas cabeças. Eu acho que ela era de encaixa, acabava soltando a cabeça, saia corpo, saia perna. É, estranhíssimo. A gente achou a cabeça, mas deve estar vendendo braço. Quanto custa a cabeça? Quer saber primeiro a cabeça? Tá parecendo o negócio de frango, né? Olha, a cabeça da Angélica tá saindo da 9,99, você que vai chegando agora... É? Quanto você acha que custa só a cabeça? Chuta. Quanto custa a minha cabeça, gente? A boneca é a cabeça da Angélica. Tem dia que ela tá valendo mais, tem dia que ela tá valendo menos. Eu vou falar só a cabeça, 100 reais. Quase 70. Que isso mesmo? Ah, mas 30 de frete. 30 de frete. Eu achei que não ia falar. Tá barata, tá barata. Minha cabeça vale muito mais que isso. Eu trabalho minha cabeça, eu faço análise, eu medito. Eu vou pra retiro. Minha cabeça tá a melhor parte. Eu vou pra retiro. 70 reais. Respeita a Angélica. Respeite o meu passado. Mas ó, fechada na caixa, hein? Quanto? Aí, ó, se ter 70 reais é só a cabeça... Vou fazer o cálculo. Mil? Gente, fechada na caixa. 1.200? Quase, por conta de três também. 1.500. Que isso? 1.500 reais. É real, a gente tinha o print aí. E a gente tem ela aqui. Cadê na bote, a bonecona? Devagar, porque essa boneca aí a gente pegou com o colecionador, hein? Pelo amor de Deus. Palmas pra boneca da Angélica! Ela é meio antiga. Olha ela. Essa é meio antiga, tem que tomar cuidado. É fofíssima. Gente, olha o tamanho da coxa, sério. Porque todo mundo falava que eu tenho uma colchão. Daí a Baby Brink fez um colchão. Tá até meio suja, né? Tá, porque é... Essa ficou fora da caixa, tá 1.200. É, o cabelo tá precisando de uma hidratação. Tá, de hidratação. Tá precisando de uma hidratação, essa aqui. Hidratação mais 100, lá no Camura. É, o olho é azul, né? Mas meu olho é verde, né? É o tempo, é o tempo, é o tempo. É, o negócio oxidou. Foi ficando. Foi. Se eu ver, ela tá com problema no fígado, a olho é amarelada. Ela tá. Ela tá. Senta aqui no meu colchão. Essa Angélica... E ela não senta mais. Se eu dobrar, quebra. Ela não senta mais. E dobrar, quebra ela. Gente, ela tá dura, dura, dura. Dura, dura. Tadinha. O colecionador, a senhora, morreu de medo da Angélica quebrar a Angélica. Peraí. É...